Caramba, tá difícil. Todo mundo tem iPhone, menos eu. A galera passa o dia inteirinho se falando pelo Hades e eu tendo que esperar isso com a Lightning Face. É muita sacanagem. Minha mãe não me dão de jeito nenhum. Já pedi, implorei, fiquei doente e nada. Já sei. Vou dizer que, como ele, poderia mandar mensagem com foto do dever de casa. Será que essa vai colar? Se colar, até me arrisca fazer o dever de casa. O problema é que se eu ficar fazendo o dever de casa, não iria ter tempo para bater papo no Hades. Tô falando, tá difícil.